O cientista político Humberto Dantas dá sua visão sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, eu me formei, eu escolhi uma ciência, a ciência política, que não me dá o direito de tratar o que eu bem entender a respeito de política, porque obviamente eu tenho limitações severas acerca de uma série de temáticas atreladas à política. Uma delas, Ana, está no campo internacional. Não domino política comparada, que é política comparada. Quando você coloca dentro de uma mesma perspectiva, dada uma dada variável, por exemplo, sistema eleitoral, você compara países para compreender como eles funcionam no que diz respeito a isso e a tantas outras variáveis. E também entendo muito pouco, Ana, de relações internacionais. É algo extremamente complexo. O que me surpreende, Ana, é que parece que quanto mais rigor científico e rigor acadêmico a gente tem na vida, mais a gente evita falar de algumas coisas. E quanto menos responsabilidade sobre algo a gente sente que tem em termos de conhecimento, mais a gente parece que tem opinião. O que apareceu de gente especialista em conflitos entre Israel e Palestina nas últimas horas é parecido com o que apareceu de especialistas em Rússia versus Ucrânia e em tantos outros fenômenos ao longo dos últimos anos na sociedade. É absolutamente preocupante o nível de estupidez coletiva que a sociedade vive quando quer protagonizar palpites absurdos no que diz respeito ao universo das redes sociais. É um ambiente tóxico. É um ambiente ruim. É um ambiente onde as pessoas externam suas percepções e suas opiniões de maneira assombrosamente descabida em relação à própria realidade. O que acontece entre Israel e Palestina, Ana, eu sinceramente falando, não consigo dimensionar estudando política há 30 anos. Mas tem gente que numa postagem no Facebook resolve quem é culpado, quem é algoz, quem é bom e quem é ruim. Assim vai longe. Avança, democracia. Avança. Avança.